E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá sensacional, porque hoje é o terceiro dia da Liga das Estrelas Esse que é o maior evento aqui de Free Fire BR, galera, topzera demais Representante aí, eu gosto de vídeo, vou tá deixando o link aí da live dele na descrição Hoje, às 20 horas, se você não conseguir comparecer na live às 20 horas Eu vou tá trazendo pra vocês todos os melhores momentos de todas as quedas São 5 quedas aí, e deixa a torcida de vocês aí no comentário pra qual tipo de vocês estão torcendo Esse evento aqui tá reunindo todos os times melhores do Brasil, tá? Tirando o Corinthians que foi campeão mundial, o resto tá tudo aí, ó Tá Tapem, Tá Laude, Tá Los Grande, entre outras aí, cara, topzera demais Vai deixando as suas apostas aí, e eu vou tá mostrando pra vocês como que realmente funciona essa brincadeira aqui, cara Porque a brincadeira é a vera, parceiro, é a vera, é um competitivo insano Você vai ver a premiação do primeiro ao terceiro colocado Tem vários sorteios de smartphone lá Acompanha a live, se liga na parada todinha, porque tem vários sorteios insano Tá aí, rapaziada, o evento começou no dia 23 de novembro, tá? Sábado passado, aí teve a segunda rodada, que foi o segundo dia no domingo E agora tem de novo, tá vendo aqui, ó Primeira rodada, ó, de 23 e 24 Segunda rodada tá aqui, ó, de 30 ao dia primeiro A terceira rodada tá de dia 7 ao dia 8 E pra finalizar, no dia 14 e no dia 15 é a quarta rodada Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias Brincando, galera, 8 dias Cada dia tem 5 quedas aí Beleza? E aqui, ó, tá a premiação, ó Premiação total aqui, ó, 10 mil dólares O dólar hoje tá mais de 4 reais Então, premiação aqui tá quase 50 mil reais, cara Topzera demais O primeiro lugar ganha 5 mil dólares O segundo lugar ganha 3 mil dólares O terceiro lugar ganha 2 mil dólares Infelizmente eu não tenho a tabela aqui certinha Mas se eu não me engano A Laude tá em primeiro, tá? Nos dois dias que teve semana passada Eu acho que a Laude tá em primeiro Tá nas cabeças ali Deixa nos comentários o que vocês acham aí Qual o time que vai ser campeão dessa parada aqui Quem vai levar os 5 mil dólares Porque tá topzera demais, cara Evento sensacional Lembrando Vou deixar aí na descrição Os melhores momentos da semana passada Se você não viu Corre aí embaixo e assiste E vou deixar o link também Do Godwins aí Da live às 20 horas Tá, galera? Eu espero que tenham gostado da notícia aí Hoje tem Laude Hoje tem Luz Grande E vamos ir pra cima, rapaziada Vai botando like Tamo junto Um abração Fui